Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Vocês sabem que dia é hoje? Sexta-feira! Sexta-feira é o nosso momento do Tira a Dúvida! Professora Guina Ária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a esse espaço que é teu. E hoje nós iremos estar trabalhando o Tira a Dúvida para a galerinha da catalogação. Então vamos nessa? Então a nossa primeira perguntinha diz o seguinte, gente, vamos lá começar a nossa leitura. Qual a opção indicada para a gente estabelecer a forma correta para nomes religiosos? Então qual a opção abaixo indica a forma correta para entrada pessoal de nomes religiosos seguindo a regra do AACR2? Então quando nós temos títulos de nobreza, títulos eclesiáticos, títulos acadêmicos, então a primeira coisa que nós temos que pegar é essa titulação e automaticamente ela vai ser transportada lá para o finalzão da nossa entrada, ok? Eu ainda não olhei para o nome da pessoa, para saber se só tem prenome, se tem prenome composto, se tem um nome completo para ficar sobrenome, vírgula, prenome, não é? Se for só prenome, é ele sozinho. Irmã Dulce, Dulce, vírgula, irmã. Então, se é prenome composto, Maria Helena, a gente inverte quando é o prenome composto, a gente coloca como se o último prenome fosse o sobrenome. Então se era Maria Helena, Helena, vírgula, Maria, vírgula, irmã. Então, nesse caso, a mesma coisa vai acontecer se nós temos a Princesa Isabel. Isabel, vírgula, princesa. Professora, Guilhermina, terra. Terra, vírgula, Guilhermina, vírgula, professora. E aqui nesse caso, já que nós temos para nomes religiosos, nós temos cinco opções. A primeira fala, Vicente do Salvador, vírgula, frei. Salvador, vírgula, Vicente do. Vicente do Salvador, Salvador, vírgula, frei. Ou Vicente, vírgula, Salvador do. Como eu falei para vocês que, obrigatoriamente, o título eclesiástico tem que aparecer na entrada, lá no finalzão, então eu já vou descartar de cara a letra B, a letra C e a letra E. Então vai ser ou a letra A ou a letra D. Como o nome é Frei, Vicente do Salvador, a letra D, ela peca porque ela colocou Salvador, vírgula, Frei. Cadê o Vicente do? Ok? Então isso significa que a letra correta vai ser a letra A. Vicente do Salvador, vírgula, Frei. Certinho? E a nossa segunda questão de hoje diz o seguinte. O programa CBU, que é Controle Bibliográfico Universal, que foi criado pela IFLA e pela Unesco na década de 1970, determinou requisitos para que um país faça seu controle bibliográfico. Entre eles, a padronização da descrição bibliográfica, conforme padrões internacionais, como, por exemplo, o ACR2. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Então vamos lá só relembrando essa nossa questãozinha. O Controle Bibliográfico Universal, ele surgiu justamente com o objetivo de estar estabelecendo o controle mesmo da publicação de todo o mundo, não é? E eles tentaram estabelecer esse controle de forma padronizada. E aí, à medida que o tempo ia passando, alguns instrumentos normativos iam surgindo. Voltando para a área da catalogação, nós temos lá em 1961, lembra que na década de 60, nós temos justamente a Conferência de Paris? Então, lá em 1961, que nós temos a nossa Maria Helena, que foi a representante do Brasil, e a Maria Helena foi super importante na área da catalogação, não só em nível Brasil, mas em nível mundial, uma vez que a entrada sobrenome, vírgula, prenome, foi justamente estabelecido pela nossa brasileira, não é? Então, ela teve uma grande relevância justamente no nosso ACR2, como aqui está colocando. E aí nós tivemos essa finalidade, desde 1961, de tentar estabelecer padrões internacionais e padrões que todo mundo pudesse seguir e todo mundo pudesse se encontrar. Aí nós fomos até Copenhague, na reunião dos especialistas de catalogação, onde nós temos o Gorman, lembra que ele chegou e apresentou o ISBD, que ao se unir com a ACR, deu a origem do ACR2, que é justamente para ter o controle bibliográfico e ele apresentou os campos. Então, facilitou muito a vida do catalogador, porque a partir do momento que tinha os seus campos, ponto, espaço, travessão, eu comecei a saber que cada área representava dentro daquela ficha, independente do idioma que ela estava. Então, por conta disso, que o ACR2, ele é considerado um dos tipos de controle bibliográfico padronizado que tem que ser aplicado em nível internacional. Assim sendo, essa questão está totalmente certa. E com isso, o nosso Tira a Dúvida de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do que viu, não esquece de deixar o seu like, assim como se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Espero que todos fiquem bem, todos fiquem com Deus e até o nosso próximo Tira a Dúvida. Tchau, tchau!